Ó, tem dois totem ali Quem é o tanque? Quem é o canto? Esperar a vida voltar Aí ó, bora Nossa, isso aí fodeu O cara soltou em área logo no Na porta do bagulho Tem hora que ele não toma o controle, né? É, a redinha não A redinha não faz muita coisa com ele não É, e eu tô Agora tá bom, eu tô de longe batendo Agora eu vou ali prender, ó Ó Agora tá show, hein? Ó os totem Aí ó, bate nele A redinha que não serve pra nada Prendi Ó, tem de novo lá Ah, agora acho que Agora ele vai de sacola, viu? Ó, vou prendê-lo aqui, ó Aí Ai, foi de sacola Toma Não, não, não Nossa senhora Ele fica Ah, usava varinha Aí ó Tem que apertar? Deu certo? Pronto, pronto Ah, deu certo Que isso, hein? Que habilidade dessa turma aí Essa turma tá de parabéns, viu? Ah, é Agora você vai até trabalhar uma feliz Ah, doido, hein? Ah, é quatro horinhas só Uma garagem Hoje é só quatro horinhas E aí o que ganhou? Uma garagem Nossa, mas nunca Nunca Esse bicho é muito forte Não dá pra fazer sozinho nunca, olha Ô, mas foi da hora Ele apanhou bastante, viu? Vem cá entregar a quest aí Eu vou lá Será que o cara tá morrendo aí Oxigênio aí Não precisava summonar não Ele summonou ele Ah, eu vou escolher o crime É, vamos ver Nossa, você vai ganhar um negócio bom, viu? Ou no crime, não? Eu peguei o... Ou não importa Ou não importa Eu acho que não importa Mas eu peguei o primeiro Ele deu uma... Um trinket que dá 15 de spell power Gente... Ó, então eu vou escolher o primeiro É, spell power Le mail Transcrição e Legendas Pedro Negri